Senhoras e senhores, saudações, deixa eu falar meio baixo aqui, rápido, estou aqui na Toyota de Sinop, vou pegar umas peças aqui e aproveitar e ver a nova Hilux 2021, né divas? Sem enrolação, moçada, sem enrolação, Hilux, essa frente nova, trapezoidal aí, temos aqui a SW4, olha, a nova SW4, fantástica moçada, beleza aí, aí moçada, as duas aqui ó, uma tá com cinza mais claro, cinza mais claro e a SW4 um cinza sumbo, sensacionalmente incrível moçada, e ali ao fundo a RAV4, Ali nós temos a RAV4, sensacional hein moçada, vamos olhar aqui dentro, panel de instrumentos, panel de instrumentos dela, chave obviamente não está aqui, né? Olha que interessante moçada, temos dois ponteiros aqui ó, do RPM, deixa eu ver se fica melhor sem o... não, melhor com a luz, ponteiro do RPM embaixo, ponteiro da temperatura, aliás, ponteiro do RPM em cima, ponteiro da temperatura embaixo moçada, Dois ponteiro da temperatura, dois ponteiros, dois ponteiros graúdo, parecendo ponteiro de avião, e aqui, a mesma disposição, ponteiro do... Do velocímetro em cima, e o ponteiro do tanque embaixo, dois ponteiros gigantes moçada, dois ponteiros grandes mesmo, interessante que eles ficaram... Ambos juntos né, aqui da rotação e da temperatura, e ali do consumo, da velocidade, ou seja, aqui você vai vendo mais ou menos quanto que você está andando, e quanto que está consumindo, para você fazer uma média, e aqui, quanto que você está forçando o motor, e quanto está aquecendo, acho que é mais ou menos isso que os engenheiros pensaram, beleza moçada? O console central permanece o mesmo, eu diria, botão eco mod e power mod, digamos que seja um nitro, um nitro e um botão econômico, já diz o nome, e um botão de aumentar a potência, Um elegantíssimo couro preto, moçada, com costuras brancas, muito show de bola, câmbio automático, como já é da Hilux, aqui o reloginho, só que está com a chave desligada, o reloginho digital, que não pode faltar, tela multimídia, Essa versão agora já tem a Apple CarPlay, e a Android Auto, muito show moçada, e os comandos de, dos vidros, trava das portas, Está vendo os vidros? Regulador, dos retrovisores, e claro moçada, detalhe, um pequeno detalhe, faz a grande diferença, Todo sistema de som da JBL, quem conhece essa JBL, sabe quanto é a qualidade desse som, Volto a falar moçada, esses quatro ponteiros no painel, ficou topo, hein moçada? Olha aí, aqui a sua esquerda, rotação, temperatura, direita, velocímetro, e nível de combustível, sensacional moçada, Novas rodas, novo desenho, BDA 4x4, símbolo Toyota, as novas lanternas, esse RX, essa é a nova Hilux, moçada, Vamos ver aqui, a nova SW4, também tem novas rodas, olha aí moçada, novas rodas, Eu estou olhando assim, olha, estou vendo as duas aqui, lado a lado agora, Então realmente, agora são carros diferentes, como é a proposta da Toyota, né, ela criou, Digamos, ela separou a SW4, da linha Hilux, que antigamente era Hilux SW4, Agora é só, SW4, e Hilux, SW4, moçada, por dentro, De cara a gente já vê aqui, ó, o painel, moçada, essa linguagem visual da Toyota nos ponteiros, Olha que interessante, ponteiro, tanto aqui, como na SW4, ponteiro, esse ponteiro graúdo de caça aí, ó, Bem top gun, né? Até parece um canal, ó, aqui moçada, só que o fundo é azul na SW4, realmente é azul, tá? Mas aqui continua a mesma estrutura, aqui desse lado, RPM e temperatura do motor, E aqui desse outro lado, velocímetro e nível de combustível, e aqui, moçada, a SW4 é mais, Mais, com acabamento mais sofisticado, né? Você pode ver que a tela multimídia está acoplada ao painel, Tem um detalhe nesse W4 aqui, o câmbio, a Toyota sempre, tradicionalmente, a Toyota tem acabamento amadeirado nos seus carros de luxo, sempre, moçada, Claro, é um tom, um tipo de aplique que imita madeira, né? Então nós temos aqui, vocês conseguem perceber, olha aí, ó, esse aqui é um café amadeirado, Aqui estão as, as opções de condução, né? Econômica, normal e esportivo, controle de estabilidade, aqui, E aqui, para alguns, celebrado, para outros, famigerado, botão de acionamento 4x4, 4x2, 4x4, 4x4, 4x4 reduzido, assistente de altura, Aqui, se eu não me engano, é a temperatura dos bancos, entrada USB, entrada USB, Ar-condicionado digital, então é isso, moçada, aqui a gente tem a, a, a nova SW4, Aqui, pessoal, já deixou, está, é, aberto aqui, moçada, o, encosto central aqui, Porta treco, você tem que colocar uma latinha, alguma coisa, essa é a famosa de sete lugares, Aqui nós temos acabamento black piano nesse W4, na frente, vamos ver como é que está na frente, Tem que ser black piano também, né? Isso, aqui é black piano, e no centro, tem esse detalhe amadeirado mais sofisticado, com maior requinte, Aqui no volante, um aço escovado, muito bom, Aletas de troca de, aletas para troca de marcha aqui no volante, Menos, mais, Câmbio automático, de outra velocidade, moçada. Então é isso aí, se a gente ir olhando agora, aproveitando a comparação entre as duas, A gente percebe realmente que a Toyota deixou um carro exclusivo para esse W4, Nem, não tem, aqui no, no visual, não tem nada que compartilha, Esse W4, e a Hilux, faróis diferentes, grade diferente, Aplique-se no para-fogo diferente, tudo diferente, Beleza? Repetidor no volante, repetidor de seta no retrovisor, Aqui também, moçada, Diferença, aqui é um black piano no volante, aqui no, no consolinho aqui, E no centro, no centro, moçada, Um plástico, Não é o tal do soft tonte, Mas como diz um amigo meu, você vai sentar aqui em cima, por acaso, É um plástico duro, moçada, rígido, Bem mais espartano, E claro, vamos abrir o capu, moçada, Ó, Vamos abrir o capu, Só para a gente ver, O novo motor, Vocês não acham que ia vir aqui, não é só o motor, né? Aqui na frente, moçada, Temos um friso cromado, Tá vendo? Temos um friso cromado, A frente dela, Essa nova, Face Family da Toyota, Imitando bem a tocoma americana, Tem um, Esse acabamento aqui, Que fica em cima do capu também, ó, Invade o capu, Vamos ver aqui, Muito bem, moçada, Eis o novo motor da Hilux, Motor de 200 cavalos, O que eu estou vendo aqui, moçada, Olha o tamanho, Dessa turbina nova, Desse novo sistema, Vamos comparar depois, Com a, Com a, Modelo antigo, Tem novo, Aqui, ó, Todo esse módulo aqui, De sensores, É a nova parte, De gerenciamento eletrônico, Da turbina, Que ela é de maior diâmetro, E é variável, Ou seja, Quando a turbina é muito grande, Na baixa, Moçada, Ou seja, Vai dar para ouvir aqui, Bem agora, Quando a turbina é muito grande, Na baixa, Ela tende a ter, Aquele delay de aceleração, Quando é variável, Ela corrige, Esse delay de aceleração, Que é o caso aqui, Então ela vai corrigir, Esse delay de aceleração, Porque quando é variável, Quando o carro, Precisa de mais pressão, As palhetas na turbina, Elas fecham, Quando precisa de menos pressão, Essas palhetas abrem, Então o sistema inteligente, De turbina variável, O motor, É o mesmo, Porco, Cabeçote, Motor, É o mesmo, Certo, Tô vendo que o mesmo sistema, De filtro de combustível, Tô olhando lá embaixo, Moçada, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver, Sabe o que eu tô procurando aqui, Aquele filtro de alta pressão, O filtro pressurizado, Olha aí lá, Você viu um formato cilíndrico, Em cima de um cano de água, Então, Esse é o filtro pressurizado, Tá indo aí, Temos uma bateria Toyota aqui, De, Eliar, Moçada, Quem fornece pra Toyota, É Eliar, Tá vendo, Eliar, Original, Bateria de 65 amperes, 65 amperes, CCA 580, 65 amperes, Moçada, Bateria da Toyota, Então, Moçada, Esse aqui é uma visita, A concessionária, Certo, Olha, Moçada, Capu original, Pessoal, Que eu me deixo, Que eu me deixo, Que eu me deixo, Que eu me deixo, Que eu me deixo aqui, Capu, Não pode nem, Então, Moçada, O sistema aqui, Do motor, Continua o mesmo, Intercooler na frente, Quando intercooler na frente, Não temos essas mangueiras, Passando por aqui, Porque, A turbina, A turbina manda para o intercooler ali, Entra na mangueira aqui, Entra no intercooler aqui embaixo, Passa no intercooler por aqui, Olha ele ali, Sai aqui, E entra na admissão do motor, Aqui é onde faz, A descarbonização, Que vocês logo verão, Uma descarbonização desse motor, No motor aí no canal, Beleza moçada, Então, Aqui temos um novo gerenciamento, Um novo, Um novo gerenciamento, De, Eletrônico, Nova turbina, Novo acerto do motor, Isso fez com que o motor, Aumentasse 27 cavalos, De potência, E 5 quilos de torque, 5 quilos de, 5 quilos, De peso no torque, Beleza, Olha, Vamos olhar assim, A grande diferença, Está no tamanho da turbina, Vamos dar uma olhada aqui, Nesse sistema, Para a gente comparar, A gente comparar, É, Quando aparecer, Uma caminhada desse ano, Aqui na oficina, A gente olhar bem, Para esse sistema aqui, Tentar ter uma memória fotográfica, Para a gente memorizar esse sistema, E olhar, Na geração anterior, Como era, Beleza, Moçada do BDA, Então é isso aí, 100%, Né moçada, Então moçada, Tentei fazer esse comparativo aqui, Um comparativo, Não, Nem tão, Motor é o mesmo, Motor sempre é o mesmo, Um comparativo, Nem tão, Detalhado assim, Porque obviamente, Estou aqui no ambiente comercial, O pessoal deixou mais um vídeo, Mas dá para a gente falar bem, Estou sem microfone, Mas é isso aí, Gostaram dessa visita concessionária, Conhecendo a nova Hilux, 100% né, Muito bem, Sabe, E assim nós enxergamos mais um vídeo, Do BDA, Seu canal de caminhonetes classe A, E para não perder o costume, Vem falando meio rápido, O vídeo das gêmeas, Gente, Eu tenho uma notícia muito legal, O canal de caminhonetes, O canal de caminhonetes, E aqui, E aqui, E aqui, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!